Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Os constantes excessos de velocidade na Avenida Getúlio Vargas têm preocupado os moradores da região, que veem quase que diariamente motoristas trafegarem como se estivessem em uma pista de corrida. Os casos são mais frequentes à noite e principalmente na madrugada. Não bastasse carros acelerando, motoqueiros têm usado a Avenida como pista para pegas entre duas, três e às vezes até quatro motos. A maioria dos moradores concordam com a necessidade da instalação de quebra-molas na Avenida e a importância do reforço na fiscalização, principalmente nos finais de semana. Jacques, há quantos anos tu mora aqui na Avenida? 18 anos. E tu já viu muito acidente de trânsito aqui? Vários. O que tu acha da instalação de quebra-mola aqui nessa Avenida? O cara, a gente já entrou em contato há alguns anos atrás para colocarmos os quebra-molas aqui, mas até agora não teve uma solução. O meu amigo Fabiano Dúmero, até, que é vereador, na época ele entrou com pedido para fazer também e a gente fez vários pedidos formais na prefeitura, mas nunca ninguém tomou a posição, inclusive até dizendo para a gente que não poderia colocar quebra-mola na Avenida. Mas não disseram por quê? Não, aí a gente chega à conclusão que tapas e a cidade do nada pode, né? Porque simples quebra-mola numa Avenida, onde já se deu vários acidentes fatais, não poder, eu acho que isso é uma negligência até, né?